como se fala não é uma coisinha dessa, uma sorte dessa não bate na minha porta porque se bater já era, eu vou ensinar como é que faz o Albert gostoso tudo, a história vai jogar é a hora que você quiser meu filho, quem manda é você só é você fazer assim de zona, eu tô na área eu vou ensinar qual é o terra e você me ensina qual é o Albert tá jogador daquele jeito, lindo gostoso, tá todo gostosinho menina vocês quando olha assim, vê um pacote mais do supermercado do nosso trem e aí, e aí, vai como, levar pra casa ou pacote? quem leva sou eu, meu filho, a feira toda a feira toda completa, daquele jeito, olha, tá muito ruim, vai encher aquela neve aí Obrigado.